Joana! Eu nem vi quando você foi embora. É, eu tô cansada. Achei melhor ir pra casa logo. Eu te dou uma carona. Não, não precisa. Aqui perto, eu vou perto. O meu carro tá logo aqui. Não, não precisa mesmo, Cássio. Obrigada. Vem cá, você não disse que tá cansado. Então, carona de amigo. Tá bom, então. Eu vou te confessar. Eu menti. Isso aqui não é uma carona de amigo. Eu tô cheio de más intenções e louco pra levar você pra minha casa. Pode reclamar. Briga comigo. Eu não vou brigar. Ah, não. Ultimamente, você tem estado tanto na defensiva que eu pensei que você fosse... Não, eu acho que... Eu acho que eu cansei de ficar na defensiva. Que bom. Não tem por que ficar na defensiva com quem gosta de você, não é? É. Hoje eu queria só deitar em algum lugar, fechar os olhos, relaxar e não pensar mais nada. Arranjo isso tudo pra você. O que você quer mais? Um beijo. Vocês não têm ideia de como foi duro pra mim. Aquele apartamento era meu sonho. Às vezes eu ficava imaginando a decoração que eu ia fazer na sala. Prédio novinho em Folha. Quadra da praia. Do Leblon. Eu não vou morar lá nunca. Leleira, você renunciou em favor dos seus, né? Pô, minha amiga, olha aqui. A vida vai te dar em dobro. Você vai ver. Leleira, a mamãe tá certa. O que adianta você morar num apartamento super bacana? Sua família tá infeliz. Olha, quem sabe o Heitor não ganha bastante dinheiro e compra outro apartamento ainda melhor do que esse. De frente pra praia, hein? Já imaginou? Foi muito difícil desistir do meu sonho. Tomei vontade de chorar, você acredita? Eu acho que... Acho que foi esse problema com o papai que acabou. Na verdade, essa atitude da minha mãe me deixou muito mexida. Você nunca esperou isso dela, ou? Não. A minha mãe sempre foi muito egoísta, cara, assim... E de repente ela abriu mão de tudo, assim... Eu fui injusta com ela. É horrível sentir isso. Eu não duvido que a Nelly tenha feito isso um pouco por você. Você acha? Acho. Cássio... Aquilo que você me disse sobre... Confiar e se entregar... É muito difícil, mano. Vale a pena. E eu tô aqui pra te ajudar. E aí Enquanto ele vai sair do meu cara E ele vai sair do meu cara E ele vai ser grande e forte E ele vai ser do meu cara E ele vai sair do meu cara E quando ele vem do meu caminho Você está me devendo aquela resposta sobre o emprego. Eu tenho entrevistado umas moças aí, mas se você quiser... Ah, é? Te entrevistado, é? E é esse mesmo tipo de entrevista que você fez comigo agora? Que bomba, você renda assim, você fica ainda mais bonita, sabia? Mas e aí, cadê a resposta? Ah, você pode parar com as suas entrevistas. Eu vou ficar com o trabalho. Ah, bomba! Fica aqui, eu durmo no quarto de hóspedes. Ah, eu prefiro dormir em casa mesmo. Bom, então me vista e te leva. Não precisa, deixa, me vira. Pena, queria te levar. Qualquer coisa me liga, a gente se fala amanhã. Tá, combinado. Tchau. 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 Paula, eu tenho uma novidade boa pra você. Eu acho que você vai gostar. Sua irmã. A minha irmã? Acharam? Ai, meu Deus. Até que enfim acharam o corpo. Onde é que tava? Não, peraí. Não foi isso que eu falei. Eu falei que tinha uma boa novidade. Sua irmã ligou. Como assim? A minha irmã ligou. Paula. Thaís. A sua irmã, ela ligou pra cá. Pra falar com você. Não, peraí, peraí. A Thaís telefonou. Sua irmã não morreu. A Thaís está viva. Você tem certeza? Absoluta. Absoluta. Parece que você ficou chateada. Ora, Paulinha. Não importa o que a Thaís tenha feito. É sua irmã. O sangue é mais forte que a água. Ela deve ter pensado em tudo que fez e... E até ter se arrependido. Quem sabe? Poxa. Ela me pareceu... Tão carinhosa no telefonema. Tão saudosa. É. O que foi que ela disse? Não. O telefonema não estava muito bom. Sabe como é que é celular. Mas ela falou que... Estava viva. Que estava bem. Estava com saudades. Que tinha tido uns problemas aí, mas que tinha resolvido todos. Então deixou um beijo e disse que liga depois. Não, não. Foi como assim? Como assim liga depois? Ela disse o que? Ela disse onde ela estava? Ela disse o que ela estava fazendo? Com quem ela estava? Você perguntou? Calma, Paulinha. Poxa, eu entendo a sua emoção, a sua ansiedade. Mas foi só isso que ela falou. Nada mais. Desculpa. O Daniel. É? Ela falou alguma coisa do Daniel? Ela perguntou do Daniel? Ela... Não, não. Não falou nada. Por quê? Deveria ter falado. Poxa, eu achei que era uma sorte eu estar em casa e atendido o telefone. Poxa, você não acha? Acho. Muita sorte mesmo. Muita sorte. O importante é que ela vai ligar de novo pra você. Aí você já sabe que ela está bem. Vai esperar com o coração em paz. Vai esperar com calma o telefonema da sua irmã. É. E aí? Tá tudo resolvido? Quase. Amanhã vai ser a audiência decisiva com o juiz da vara da infância e juventude. Nós dois e o pai do Marquinhos. O juiz vai ouvir cada um de nós e aí vai decidir. O Marquinhos vai ser nosso, não vai, Lucas? Eu já me sinto tão ligada a ele. Que juiz você acha que ia negar a chance de uma criança ter uma mãe tão maravilhosa como você, meu amor? Você tá linda. Linda? Eu já me sinto tão ligada. Paula. Realmente é muito cinismo da sua parte aparecer na nossa frente como se nada tivesse acontecido. Do que você tá falando? Você não tinha se matado? Deixou até bilhete e tudo. Só esqueceu de se matar mesmo? Ou era tudo fingimento pra não responder ao inquérito pela morte do Evaldo? Ah, então é por isso que você tá assim. Não, eu realmente fiquei muito deprimida mesmo, sabe? Eu cheguei até em pensar em me matar. Eu me afastei de todo mundo. Mas aí eu mudei de ideia. Mas foi bom esse tempo longe de todo mundo pra repensar a minha vida. Bom, eu fico muito feliz e me vê-la viva. Mas eu fiquei sabendo de algumas coisas na sua ausência. Bom, nós somos amigas e eu prefiro não me meter em questões familiares. Tá, mas eu me meto. O jantar tava bem melhor sem você, Thais. Aliás, como é que você soube do jantar e não me lembro de tê-la convidado? Não, ele não convidou, não. Eu liguei pra Paulinha e o Nereu avisou. Ele te deu o recado, não deu, Paulinha? Mas olha, por favor, não deixem de comer por minha causa. Eu só vim aqui dar um oi e avisar que eu tô na área. Então você já disse, né? Já avisou agora, você pode ir. Ninguém quer você aqui. Esse é o caso agora com a polícia, Thais. Nossa, mas que injustiça. Isso é mal entendido. Eu não sei por que essa implicância comigo. Eu nunca fiz nada contra o Evaldo, mas ninguém me ouve. Olha lá, Cássio. Não tinha que ser a cabeça, tá vendo? Então você tava viva, né? Foi só mais uma gracinha sua, né? Fingir que tinha morrido pra todo mundo. Mas tudo bem. Foi até bom, porque quando você morrer de verdade, eu já tive pena antes. Mesmo sabendo que você não merecia. Ô, Cássio, eu não tô podendo te explicar agora, mas depois a gente conversa, quando você tiver mais calma. Essa Thais é um caso perdido, viu? Eu que demorei pra perceber. Tem mesmo que ir embora? Você sabe que eu tenho, né, Bebel? Eu tenho tão que passar a noite aqui com você. Eu na sua casa, no hotel, onde você quiser. Eu só não queria passar a noite aqui sozinha. Bebel. Eu não ia agarradinho. Te acordar, cheio de beijinho, fazer todas as suas vontade. Não, eu não queria isso. Então, inventa uma desculpa lá pra descolorida. Você é tão bom nisso. Não posso. Não posso. Bebel, eu vou casar semana que vem. Não posso pirar. Ah, eu tenho uma reunião importante agora com o pai da Alice. Você sabe que se eu pudesse, eu ficava. Entendi. Tudo bem. Camila, Camila queria muito saber a sua opinião. Eu sei que a gente não tem o mesmo gosto, mas eu queria saber mesmo assim. Pode ser daqui a pouco. Tem a mesma receita agora, tá? Ai, Camila. Ai, sei lá, me dá nervoso ver você assim da minha idade cozinhando. Colocando a mão na comida. É meio nojento, sabia? Contrata uma cozinheira. Enfim, é uma opinião super rápida, tá? Nem vai te atrapalhar. O que você acha? O quê? É conjunto, tá? A calcinha é igual. É porque você conhece bem o Matheus e vai saber se ele gosta ou não. Você acha que ele vai gostar? Ou, não sei, de repente é melhor ir sem sutiã? Qual o seu problema, hein, Fernanda? Para de me provocar, de mexer o saco. Vê se me esquece, garota. Ei, ei, ei. O que é isso? O que está acontecendo? Não sei. Não sei. Sei lá, eu acho que eu tenho o dom de irritar a Camila quando eu falo de certos assuntos. Que assuntos? Nada, Fred. Não é nada. Eu estava aqui apanhando de uma receita, ela chegou, me deixou nervosa e foi isso. Tá? Não foi nada. Bom, eu vou deixar vocês as sós para ficarem mais à vontade. Desculpa. Camila, eu fico tão triste de vocês não se darem bem, sabia? Muito triste mesmo. Camila, eu fico tão triste de vocês. E aí, gente, que coincidência louca, tá chocada. Eu nunca tinha encontrado meus filhos assim na rua por acaso. Eu sei, sei, por acaso, sei. Na minha terra tem outro nome, isso é armação. Sabia muito bem que ia sair com as crianças, viu, Dinara? Eu não tinha a menor ideia para onde você ia, meu filho. Ô, Júlio César, a Márcia Maria, fala aí. Vocês falaram que vinha para o boliche com o papai? Não, não. A gente não falou nada. Falaram nada, que isso? É mania de perseguição que você tá... Isso é coisa de velho, sabia? Mania de velho, sim. O que você acha? Só você tem ideia de o boliche? É, eu também não sabia que ninguém tava aqui, não, viu? Tudo bem, Sérgio. Tudo bem. Também qual o problema, gente? Que isso? Nós somos adultos, somos civilizados. Não posso acreditar que a presença do Sérgio Tavinha vai atrapalhar a noite. Vai, Gilda? Claro que não. Então, vamos jogar juntos, Sérgio, que vai ser muito mais divertido, hein? Eu jogo bem, você lembra, Gustavo? Vim pra ganhar. Vamos lá, Sérgio, bota nosso nome aí, vai. Dinorah Strike. Mas não vai dar certo, Júlio. Não vai mesmo, não. Eu falei pra mim, minha babicha. Agora tu tem que provar que tem categoria mesmo. Fui lá na Gorete, fiz aquele cabelão, aquela produsa maneira. Fui lá, Bebel, dando volta pra cima de moa, hein? Hã? Hã? Quero lá saber dos tuas frescuras em restaurante de madame, eu, hein? Falei, Jada. Chamei na boa pra tomar uma cervejinha comigo. Te conhece, Jararaca. Tu já acorda com o taxímetro ligado. Tu não faz nada de graça com você, hein? Tá certo, Jada. Quer saber mesmo, né? Sei lá se essa vida de fixa vai durar muito. Ou lá vem rolado, né? Tô vendo a hora que eu vou ter que voltar a faturar. E aí eu preciso ficar bem na vida contigo, Jada. Vou te falar um negócio. Não vou voltar pro calçadão, não. Aprendi muito, Jada. Agora só atendimento executivo, valeu? Aqui, ó. Eu. Sabia que tu ia voltar, Bebel. Ih, eu falei se eu tiver que voltar. Se. Tu não sacou, não? Tu sabe que tu é o que tá surdo? Então quando a madame resolver voltar, a gente arruma um esquema, valeu? Se. É. Se. É, tu tá com mais categoria mesmo. Deu uma sofisticada. Eu não tô maneiro. Tá legal. Acho que pra hotel três estrelas já dá pro gasto, né não? Três estrelas, Jada? Três estrelas é isso. Quando o banheiro que serve hoje é fogo. Levanta a tampa do vaso aí, faz favor. E aí, nego? Tô com a toalha? Suave. Não é frescurada, eu nem usei aí. É de fresco. Vem cá, bota uma cervejinha a mais aí. Ó, tá acabando, vou pegar outra bem fresquinha gelada, hein? Paula. Não, Paula é você. Eu sou a Thaís. Você não tá me reconhecendo? Você achou que eu tivesse morrido, né? Mas eu tô viva. E cheguei bem na hora do acerto de contas entre as irmãs. Paula e Thaís. Mas, frente a frente, já não era sem tempo para de me torturar. Eu sei muito bem quem você é. E eu sei muito bem quem eu sou. E é isso mesmo. As duas irmãs, frente a frente. O que é que você quer de mim? Ah, é essa a sua primeira pergunta? Será que você não tá querendo saber como foi que eu cheguei aqui? Será que você não quer saber por que é que eu tô viva? Sim, porque eu tô viva, Thaís. Eu acho que é isso que deve estar te torturando. O fato de eu estar viva. Porque você jogou meu corpo no mar, mas eu tô aqui, na sua cara, frente a frente. Denunciando isso pra você. Como foi? Como foi que você escapou? Ah, agora sim. Como foi que eu escapei? Porque no meu caso é bem diferente do caso do Evaldo, não é? Não foi uma briga, não foi um acidente. Você tentou me matar. E eu escapei. Realmente. Eu escapei. Foi tudo premeditado. Você e o Ivan, nos mínimos detalhes. O telefonema pra me atrair até a garagem dos barcos. Com a desculpa de discutir o falso álibi. Pra você me encontrar lá, me dopar. Trocar de roupa comigo, não sei como, porque eu tava desmaiada. O seu plano era tomar o meu lugar, não é? Você casar com o meu marido. Marido rico, se dar bem. Fugir da justiça. Escapar de pagar pela morte do Evaldo. Um crime? Pra encobrir outro crime. Só que dessa vez não foi em legítima defesa, né, Thaís? Não teve briga. Dessa vez foi ali tudo pensadinho, premeditado, assassinato. Porque você, Thaís, você nada mais é do que uma assassina. Uma assassina fria. Mas então por que você não procura a polícia? Porque ao invés disso você ficou ligando pra cá? Não falando nada. Por que você fez aquele teatrinho? Aquele dia no restaurante? Pra quê? Qual é? O que você quer de mim? Nós temos uma proposta pra você, Thaís. Nós? É. Nós. Você pensa que você me enganou esse tempo todo? Que eu não tinha montado nenhuma diferença? A Paula e eu, a gente tá junto nessa. Temos uma oferta pra você. Olavo, você viu a... Você viu a ironia nisso tudo? Claro. Filho do caseiro vai perder emprego, vai perder tudo. Se não for preso, vai pelo menos voltar pro quarto da empregada. Mas não é nada disso, não. Não. É que o Daniel Bastos é conhecido no meio como o empresário honesto da nova geração. Todo mundo conhece seus discursos contra o Caixa 2, a sonegação, as demissões em massa. Agora, ele ser preso por desvio de dinheiro acaba sendo uma prova de que nem sempre os nossos pequenos desvios de conduta saem impunes. E mais. E mais, hein? Mostra também que, afinal de contas, a filosofia dele estava certa. O crime não compensa. Claro que o fato de ele não ter cometido um crime é um mero detalhe, não é? Lutero, você tá filosofando muito, hein, Lutero? A filosofia sua é que pra gente o que importa é que, pra mim, pra você, compensa muito. Se continuar assim, eu vou ficar com ciúmes. Senta aqui, minha filha. É você que diz que nós dois somos os homens da sua vida, então... Já tá feliz de nos ver assim próximos. É claro que eu fico feliz, eu tô brincando. Mas é que nós temos coisas mais importantes pra resolver do que o negócio de vocês. Eu preciso confirmar logo a reserva das passagens. Tá tudo certo, não tá? Tá tudo certo. Eu continuo achando muito estranho uma pessoa querer passar a lua de mel no lugar onde o sol se põe depois da meia-noite. Mas se você gosta tanto assim da Islândia, vamos pra Islândia. Só é uma pena a gente não poder ir depois do casamento. Eu queria tanto, mas você e os seus negócios, né? Me diz uma coisa, cadê os presentes que estavam aqui? Você levou o apartamento já? Não, no meio da obra, claro que não. Mas o papai tava reclamando muito da bagunça, então eu pedi logo a suíte nupcial aqui do hotel e mandei todos os presentes pra lá. Pois é, Olavo, agora com você. Você vai ter que conviver com aquelas caixas lá na suíte nupcial até o dia da viagem. Não tem problema, Lutero, tudo certo. Pra mim o que importa é que eu vou ter muito o que comemorar na minha lua de mel. E aí? Bicha, se tu repicasse o cabelo, se tu fizesse uma maquiagem com um pouco mais de brilho, ia valorizar a tua classe. É. Até sei que tem mercado pra essas gatinhas que vão ao shopping de família, tem gente que curte, mas ó, se tu fizesse uma produção maneira, tu ia arrebentar, bicha. Não, mas a Tati é gatinha que foi ao shopping, sim. Caiu na vida, não. Você jura? É, eu sou amiga da Bebel mesmo. Nada contra, mas não é a minha. Não, cada um com seu cada palo, né, meu amor? Ah, tu leva jeito, tu tem potencial. Se tu mudar de ideia, você pode me procurar que eu te dou altas dicas. Vem cá, você vai precisar de dica? Quem vai dar sou eu, minha filha. Pra quem não roubar minha amiga, é? Ah, Bebel, qual é, Bebel? Tu não segura a tua amiga, tu vai segurar o homem. Você tá me desafiando, amor coroga. Vambora. Ô, 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 ô. Porra as tuas aí. Ô, o que que é isso? Legal não, viu, Betina? Ela fala bem de tu pra caramba. Encha a tua bola. Hã, aprende uma coisa, meu amor. A gente é assim, rola um estresse, é papum, resolve na hora, entendeu? Beleza, Betina, valeu. Não tem essas coisas de menina de família, menina de família que fala mal dos outros pelas costas. É, mas segura a tua onda. Não esquece que quem tá te pagando sou eu. O Urbano aceitou pagar o cachê? É, pra pagar uma grana alta pra Betina cuidar da mamãezinha doente. Sério? Ele caiu... Senta aí, gente, vem, vem. Gente, ele caiu num caô desse? Ah, caiu num caô, ele não caiu, né? Mas ele entrou no nosso jogo porque ele quis, assim, não me engana que eu gosto. Pô, o que pra gente é montanha de dinheiro, o Urbano é morrinho. Ele tem apartamento em Paris, em Nova York, tudo quanto é lugar. Agora, o lance é que ele não pode saber que essa grana é pra destruir o casamento do Olavo, né? Porque aí ele não topava. Ele tá achando que a gente tá gastando tudo pra uma barra dessa aí qualquer. Agora, o seguinte, Lena, preciso, Betina, que você se hospede lá no Duvivier. Que é o seguinte, o Olavo não pode desconfiar que você é da vida. Ele tem que achar que você é rica, entendeu? Tem que achar que você é hóspede lá do hotel. Meu amor, não me falta a pinta de madame, não me falta a produção, entendeu? Preciso só segurar a minha onda, caprichar no português. É, faz a fina aí, faz a fina. Também, né? Hoje em dia, toda madame tá se vestindo que nem... Relaxa, meu amor, relaxa. Realmente tá cada vez mais difícil saber quem é quem, né? Agora eu botei umas becas nessa mão. Que vocês verem. Não, a gente não vai ver nada não, meu amor. A gente tem... Você tem que ir lá pro hotel e é logo. Seguinte, já fiz tua reserva. Você vai hoje, dorme lá, mas amanhã é o casamento. Eu vou junto, fico ali na área. Se precisar, faço um jeito de você encontrar e esbarrar com o Olavo. Mas você não me conhece, hein? Claro. Deixa eu te mostrar a foto que eu separei aqui pra você do bofe. Bofe gostoso, minha linda. Olha aqui. Eu tenho certeza que isso aqui é tudo isso mesmo que tu fala? Minha filha, qual é que é a maneira? Te prepara, tá? Ô, neném. Oi, filha. Oi, Cass. Tudo bem, Nelly? Oi, mãe. Eu tô tão feliz de ver vocês dois juntos. Estão com uma carinha ótima. Obrigado. Você também tá ótima. A gente não pode demorar que você tem que chegar mais cedo hoje no restaurante, né, Cass? Não, eu tenho tempo, meu amor. Vamos nos encontrar com mais calmo um dia desses. Eu estive pensando, talvez você esteja precisando de alguma coisa na casa nova. Eu tenho roupa de cama sobrando, toalha, essas coisas. Não há necessidade de comprar. Pode pegar lá em casa mesmo. A gente tá com pressa mesmo, mãe. Tchau. Vamos, amor. Tchau, Nelly. Desculpa o mau jeito aí. Tchau. 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 Tílio? Ô, gente, gente. Dá pra bater o pé lá no tapetinho, por favor? Senão enche o chão de areia, né? Olha só, fim suquinho de manga tá na geladeira. Valeu, Tílio. Tá precisando. Você quer, meu amor? Um pouquinho? Sempre bom, né? Obrigada, Tílio. Eu vou tomar um banho, tá? O que que aconteceu? Não vai me dizer que vocês brigaram. Não acredito. Eu não acredito. Meu Deus do céu, vocês estavam tão felizes, meu... Ô, Tílio, você tá doido. Eu não fiz nada. A gente tá bem aberta. Ela que encontrou a mãe lá na praia ficou desse jeito. Tem alguma coisa complicada entre as duas. A Jona não quer me dizer. Eu respeito. Também não vou ficar forçando pra saber. Agora, tudo que eu queria que ela entendesse é que ela pode contar comigo por o que ela precisar. Só isso.